Número da sorte Como saber o seu? Você que faz os seus jogos aí Nas loterias Jogos da Loto Fácil Jogos da Mega Sena E aí os diversos concursos aí Da Loto Fácil Ou dos concursos da Caixa E aí você fica sempre com aquela curiosidade Como saber o meu número da sorte? Vou trazer aqui um exemplo E você vai descobrir o seu Por exemplo O que é que nós precisamos fazer inicialmente? Vamos precisar da nossa data de nascimento O mês e o ano em que nascemos Vou trazer como exemplo aqui Uma pessoa que nasceu no dia 29 do 4 de 1970 Então aqui ó Esse exemplo que eu estou trazendo É de uma pessoa que nasceu no dia 29 do 4 de 1979 Agora como é que você faz para descobrir o seu número da sorte? Vem com o professor Carlos Cruz E aprenda a achar o seu número aí Aquele que você acha que é o seu favorito E que lhe acompanhará por 365 dias Vamos lá? Vamos lá Nós vamos pegar inicialmente E somar todos esses números 2 mais 9 Mais 0 Mais 4 Mais 1 Mais 9 Mais 7 Mais 9 Então, somando todos esses números aqui ó A sua data de nascimento O mês que você nasceu E o ano em que você nasceu Somando tudo isso daqui Nós vamos obter 2 mais 9 É 11 11 11 mais 0 Continua sendo 11 11 mais 4 15 15 Mais 1 16 16 Mais 9 25 25 Mais 7 32 E 32 Mais 9 É igual a 41 Então ó Aqui nós encontramos o número 41 Então professor O meu número da sorte é 41 Calma Ainda não Nós não podemos deixar o nosso número da sorte Com dois dígitos Nós vamos ter que deixar Reduzir ele A apenas um dígito Como assim? Agora vamos pegar esse número Que nós encontramos o 41 E vamos distribuir 41 Mais 1 4 mais 1 Igual a 5 Encontramos O nosso Primeiro Número aqui Já é o nosso número da sorte? Ainda não Agora nós precisamos Trabalhar com a nossa Idade Lembra que aqui é Data de nascimento Mês E ano em que nascemos Agora nós vamos pegar a nossa Idade Uma pessoa que nasceu Em 1979 Ela tem 44 anos Logo 44 Tem dois dígitos Eu não posso deixar Ele em dois dígitos Eu vou pegar E também Somar esses dois números aqui 4 Mais 4 É igual a 8 Agora que eu encontrei Esse número 8 Já é o meu número da sorte? Ainda não Eu vou pegar O número que eu encontrei Através da minha data de nascimento O mês E o ano em que eu nasci E vou juntar esses dois números Agora vamos fazer a soma Desses dois números Que nós encontramos Logo 5 Mais 8 É igual a 13 E 13 Ele tem Dois dígitos E nós não podemos Deixar o nosso número da sorte Em dois dígitos Ainda Então é só distribuir 1 Mais 3 É igual a 4 Então Para uma pessoa que nasceu No dia 29 do 4 De 1979 O seu número da sorte É o número 4 E aí Você que faz jogos Você pode estar Combinando esse número Como assim? Se você vai fazer um jogo Você pode estar utilizando A dezena 04 Ó Terminou em 4 A dezena 14 A dezena 24 Isso daqui E para quem joga aí Na loto fácil Ó Pode estar utilizando Essas dezenas Você que joga Em outras loterias Com Quina Lotomania Mega Sena Você pode estar Acrescentando aqui A dezena 34 A 44 A 54 A 54 E assim sucessivamente Até o número que for O jogo aí que você faz Sempre lembrando Se o seu número O seu número da sorte É o número 4 Todos aqueles que têm terminação Nesse número Também você pode estar Combinando aí Para que faça Os seus jogos Professor E esse número da sorte Ele vai ser Sempre o mesmo? Não A cada mês A cada ano Quando você Completa Aniversário Ou seja A cada 365 dias Você terá Que refazer novamente Porque nós Utilizamos também A idade É Data de nascimento Mês Ano E a sua idade atual Para que venha Gerar Esse seu número da sorte Para você que acredita aí Na numerologia Aqui Está uma dica Para você fazer O seu número da sorte E distribuir aí Na hora que você estiver Fazendo os seus jogos Se gostar Se inscreva no canal E deixe aquele joinha Valeu Até a próxima Tchau